Música Faz tempo que você não faz kit de maquiagem Kit, 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 kit Kit de maquiagem Ouvi dizer que tem que fazer kit de maquiagem Kit de maquiagem Aqui é sua consciência Faz kit de maquiagem Kit de maquiagem Eu ouvi kit de maquiagem? Hum, coisa Acho que eu vou fazer um kit de maquiagem Uuuu, quei, vai, 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 vai Oi, cara de boi O kit de maquiagem de hoje está muito especial Eu sempre pergunto pra vocês, comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu faça o próximo vídeo Faz batom dessa cor Faz batom mate, faz batom marrom Faz batom nude Por isso hoje eu vou ensinar vocês a fazerem Várias cores de batom Mais especificamente, todas as cores de batom da coleção Da Kylie Jenner Também estou ensinando a fazer um batom preto Cheio de glitter maravilhoso Porque eu não sou obrigada Um organizador de maquiagem Que era o outro item que vocês mais me pediam Tem pra tudo Dá pra guardar maquiagem grande Dá pra guardar maquiagem pequena Batom Usando apenas aqueles materiais Que você ia jogar no lixo É, pois é Oi gente, eu sou o editor A nossa querida Kim Acabou esquecendo de colocar a meta de likes E aí, me enxerçam E como eu sou uma pessoa boazinha Eu estou fazendo isso de boa vontade Sem nenhuma reclamação Eu quero saber quem assistiu a minha live de ontem Estava muito divertido A gente brincou A gente conversou A gente responde perguntas Dei uma temizada na cara Testei alguns produtos do Boticário O intuito dessa live Era falar pra vocês Da Black Week Que o Boticário está fazendo Uma semana Com desconto de até 70% É por tempo limitado Como eu disse E também tem estoque limitado Então eu já faço o estoque Na casa de vocês também Dos produtos que vocês vão usar O ano inteiro Dos presentes de Natal Que você vai ter que dar Então já aproveita e economiza Já compra dois presentes Pelo preço de um Vou deixar aqui embaixo O link da promoção Pra vocês entrarem Não percam essa oportunidade E vamos nessa Já vamos começar esse tutorial Chutando o pau da barraca Com o item mais Mais, 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 mais Mais fora da casinha de hoje Que é um gloss preto Para as meninas que gostam de causar Para isso eu estou usando Sombra preta Bem pretinha E um pouquinho de gloss Pode ser qualquer gloss Que você tenha na sua casa Pode ser também vaselina Você pode usar também Tinta de rosto claro Não tinta guache Pelo amor de Deus Pode usar também Delineador líquido Você pode usar o que você quiser Mas eu gosto desse efeito gloss Eu acho que está super em alta E fica muito legal Você vai misturar os dois Vai testar a cor Ver se ficou escuro o suficiente E aí é só você passar na boca Gente, é muito fácil Fazer o batom Passar na boca Aí já não é tão fácil assim Então façam bem devagar Com o pincel bem bom E vai ficar desse jeito aí Mas se você é igual eu E gloss preto não é o suficiente Você pode também pegar um pouco de glitter E passar em cima Vai selar Não vai ficar aquela coisa grudenta Igual um gloss E vai ficar assim Divo Maravilhoso Lindo Noxaro Essa é uma dica Para quem quer fazer a sobrancelha Mas não está com tempo Esse é um pincel de sobrancelha De flash Para isso você vai usar Uma máscara de cílios Que esteja acabando Eu estou usando Essa intensa e volume Da Boticário Não é querer falar nada não Mas também está disponível Com descontão super Lá na Black Week Do Boticário Então corram lá E não percam Essa oportunidade Antes de começar tudo Você vai ter que limpar Bem o seu recipiente Então limpar parece Bem difícil Mas na verdade É bem fácil Você só tem que colocar Um pouquinho de óleo Para derreter o produto E também um pouquinho De sabonete E ir lavando com água corrente Dica Se você tirar aquele Negocinho preto Que é o dosador Fica muito mais fácil Para você lavar E também para colocar O produto depois O produto que eu estou usando No caso É uma sombra marrom Pegue o marrom Um pouco mais escuro Que a sua sobrancelha Porque ele vai clarear Na hora que misturar com o creme O creme que eu estou colocando É um fixador de sobrancelhas Mas você pode usar Gel de cabelo Tranquilamente Aí é só você colocar De novo o lacrezinho Misturar, misturar bem E pronto gente Você já tem o pincelzinho Bem de flash E a dica mais esperada Do dia Que são os batons Estou usando essa paletinha Que ela é bem barata Que eu comprei na China Estou usando duas cores Esse marrom escuro Clarinho aí também Ah, eu coloquei também Esse laranjadinho aí Para ficar um tom mais quente E foi assim que ficou Gente, só com três tons De corretivo barato Eu fiz um batom Da Kylie Jenner Que é o Coco O segundo batom Que eu vou mostrar para vocês Eu vou usar a mesma paleta De corretivo Só que eu vou usar Esse tom mais laranja Uma sombra marrom Um pouquinho terrosa E vou misturar Misturar, misturar bem É importante você fazer Os batons Sempre com cuidado Acrescentando um pouquinho Eu coloquei umas fotos Das cores dos batons Do meu lado E eu fui misturando Misturando, misturando Até ver que ficou bem parecido Como eu achei que ficou Meio claro Eu coloquei Dois tons de marrons Em cima Para ficar no tom certinho Que eu queria E não ficou Por isso eu coloquei Um pouquinho de rosa Também Para dar uma quebradinha Não deixar algo Tão marrom assim E agora sim Ficou do jeitinho Que eu queria E com vocês O batom Candy K Ele não vai ficar Mate Porque os corretivos Que eu estou usando Não são mate Então para isso Você pega um pouquinho De pótanos lúcido Ou maisena Ou talco Talco não né Sem gosto ruim E ele já vai ficar mate Na hora O próximo batom Eu também estou usando Uma cor de corretivo Mais escura E também Uma sombra marrom Mais escura Também coloque um pouquinho De cor mais terrosa Para ele não ficar Tão seco assim Que nem eu estou fazendo aí Uma cor mais avermelhada Terra mesmo Misture, misture, misture Até chegar no tom E eu cheguei no tom True Brown K Estou anotando ali certinho Para a gente acompanhar A coleção Esse é o tom Que ficou com a exposição alta E esse é o tom Sem exposição alta Para a próxima cor Eu estou colocando Um pouquinho de base Já que ela vai precisar De um pouquinho Mais de pó Para não ficar tão duro Estou colocando Uma quantidade Considerável de rosa Estou misturando Para ver como é que fica E eu achei que ficou meio Hummm Não ficou tão aquela cor Porque o batom Que eu quero Não é tão rosa assim Ele é mais nude Por isso estou colocando Um pouco mais de corretivo Branco Não branco Mas uma cor bem clarinha E também um pouquinho De sombra Meio laranjinha assim Para deixar esse tom Mais nude E com vocês O batom Pois Próximo batom Eu também estou usando Essa base mais clara Estou colocando Uma quantidade Boa mesmo De sombra vermelha Assim mais sombra Do que base Na verdade Estou misturando Misturando E como eu desesperado Ele não ficou vermelhão Ele ficou rosa Para ficar vermelhão Eu estou usando Tinta facial Tem que ser facial Não usem tinta guache Pelo amor de Deus Acho que eu já falei Isso nesse vídeo aqui Também estou colocando Um pouquinho mais sombra Estou misturando 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 E ficou nesse vermelhão Se vocês não tiverem Tinta facial em casa Vocês podem usar Tinta alimentar também E com vocês O batom Mary Jo O próximo batom Da coleção da Kylie Jenner Que eu vou mostrar Para vocês É o Dolce K E ele é um nude Mais marronzinho Só que com um tonzinho Mais claro Então eu estou colocando Assim ó Um pouquinho de corretivo marrom Um pouquinho de sombra marrom E também coloquei Um pouquinho de sombra vermelha Para dar aquela calorada E com vocês A coleção de batons Da Kylie Jenner Sem gastar nada E agora eu pensei De um jeito De guardar todas As minhas maquiagens Com itens Que eu iria jogar fora Gente se a gente vai jogar fora Não joga fora Vamos juntar Vamos fazer um organizador De maquiagem Muito legal Por isso eu estou colocando Um círculo grande Que vai ser do tamanho Da minha caixa maior Então você vai fazer O tamanho da sua caixa Do tamanho que você quiser Eu fiz assim Usando a tampa De uma marmita Também cortei as laterais Que vão ser a altura Da minha caixinha No caso eu fiz 5cm Mas você pode fazer Mais alto ou mais baixo Dependendo da sua necessidade E da forma que você quer que fique Estou colando a lateral Na parte redonda Fazendo uma caixinha Desse jeito aí Mas Kim Eu já tenho uma caixinha redonda O que eu faço? Usa sua caixinha redonda Uai Não precisa fazer outra Também cortei um círculo Um pouquinho maior No caso eu cortei um focão maior Mas você não precisa fazer Igual eu, entendeu? Coloquei uma lateralzinha Um pouquinho menor também Que vai ser a tampa Da minha caixinha E ficou assim, ó Pra fazer a parte de cima Eu fiz uma caixinha menorzinha Usando a mesma técnica E também vou usar esse rolo De papel toalha Que eu guardei E todo mundo duvidou Que um dia eu ia usar na vida Mas eu gosto de guardar essas coisas Porque a gente nunca sabe E agora Estou usando Hahahaha Viram só? Duvidaram de mim? Estou usando Cortei ele 4 tamanhos diferentes Pra ser um porta lápico Porta pincel Porta qualquer coisa E agora eu estou deixando bonito Essa parte rapidinha Porque você pode fazer Do jeito que você quiser Eu estou encapando com EVA Com papel Com plástico Com tudo que eu tinha na minha casa Porque eu queria dourado Porque eu sou dessas Mas você pode encapar Com o que você quiser Você pode encapar Com tecido Com papel Pode até pintar Nem encapar precisa Pode tacar ali um spray lá em cima E pronto Essa parte é muito pessoal E vocês vão fazer Como acharem melhor O meu ficou desse jeito aí Agora eu vou colar As partes de cima na tampa Então eu vou colar O potinho pequeno E os rolinhos E gente Tá pronto Simples assim Agora é só guardar as coisas E ser feliz Um beijo Tchau Tchau